Arca de manhã Arca à noite E tinha dia que varava pela madrugada com a arca Não acredita, Ismael Que se Deus fosse brasileiro, Deus seria baiano Deitado na rede Dizendo, oh gente Será que eu dou vitória agora? Será que eu abro a porta agora? Porque Deus não tem pressa de nada A nossa lida cristã aqui na terra É chamada de caminhada E caminhada é o que? Um passo atrás do outro Por que Deus não tem pressa? Porque é na caminhada que ele forja o nosso caráter É na caminhada que ele vai nos preparando Para aquilo que já está pronto É na caminhada que ele vai nos moldando É na caminhada que ele vai tratando da gente É na caminhada que ele vai arrancando O que está demasiado E vai acrescentando aquilo que falta Porque esse negócio de pressa Você acaba casando com quem não é para casar Acaba fazendo aliança com quem não é para fazer aliança Acaba tocando naquilo que não é para tocar Esse negócio de pressa é um problema Porque eu aprendi que a gente não precisa correr atrás da bênção A Bíblia diz que é a bênção que corre atrás da gente Eu aprendi que Deus conhece o nome da minha rua Ele conhece o endereço da minha casa Aquilo que é meu não vou precisar ficar batendo cabeça Aquilo que é meu vai chegar na minha mão Aquilo que é meu Você não pegou essa mão? Era Deus balançando a boiada Dizendo me arranca de cima daí Me tira de cima daí Era Deus dizendo faz a coisa certa Ainda dá tempo de fazer a coisa certa Para a boiada E o que me chama a atenção Segura o glória O que me chama a atenção É que quem está guiando o carro Está tentando dominar o que não tem mais domínio Está tentando controlar o que não tem mais controle Você entendeu isso aqui não? Pecado não dá para controlar Pecado é para fugir Prostituição não dá para controlar Prostituição é para correr Diga para o carro Enquanto os bois estão tropeçando Ainda dá tempo de parar Ainda dá tempo de deletar esse número do diálogo lá Ainda dá tempo de excluir essa galera da tua agenda Ainda dá tempo de excluir lá do Facebook Ainda dá tempo de parar de conversa fiada Ainda dá tempo... Morreu porque estava levando o que não era para levar E está tocando naquilo que não é para tocar Glória a Deus Deixa eu falar uma coisa para os irmãos A graça é pior do que a lei Porque a graça te dá um senso De que nada vai acontecer A graça vai te dando corda Vai te dando corda E tu diz que não vai acontecer nada Glória a Deus Mas volta e medo Está dentro do carro Está na condução Cheio de medo da condução Bater do carro virar Porque não dá para fugir desse tribunal aqui Glória a Deus Fica de madrugada com medo do tiroteio comer E você morrer É a graça que está te dando corda Dizendo para de fazer a coisa errada Volta a fazer a coisa... Só dez crentes estão dando glória Glória a Deus Glória a Deus Peribora a sandaraia Há uma glória que está pegando aqui no altar Há uma glória que pega, 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 pega Pega, 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 pega Tu vai voltar a ser quem você era Tu vai voltar a dar trabalho para a capetada Deus vai te levantar de novo Deus vai te erguer de novo Deus vai te tirar desse laço Deus vai te tirar desse embaraço Deus vai te... Ele vai te tirar desse rolo Ele vai te tirar Quem tem glória para dar Quem tem glória para dar Levanta a mão e faz aquele barulho Que o diabo não gosta Já é de canura Já é de canura, sela De com... De abébia, pá Vá, bora, proma Tem um varão, guerreiro, passando aqui, gente Quem tem glória para dar Quem tem glória para dar Eu não sei como é que vai terminar essa vigília Mas Deus vai te pegar pelo colarinho hoje Oh, glória Deus vai te envolver em cordas de amor Mas Ele me trouxe aqui para te dizer Eu não vou te perder para o diabo Eu não vou te perder para o mundo Eu não vou te perder para a pomba gira Eu não vou te perder